Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos. A partir de agora está começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. Hoje, dia 1, dia 1 de novembro, é final de ano, hoje é sexta-feira, véspera de feriado, pois é minha gente. Olha, você vai participar aqui junto comigo pelo nosso WhatsApp que é o 997824426, 997824426, participe e interage aqui junto conosco, ok? Olha hoje aqui no Jornal da TV SB Notícias, os cemitérios municipais aqui de Santa Bárbara do Oeste, aberta aí a população, inclusive aí ó, é nos dois cemitérios, é os produtos que serão vendidos aí, né, através dos ambulantes, a expectativa é grande, né, mais de 10 mil visitantes para o dia de amanhã. E ainda você vai acompanhar aqui no nosso Jornal de Hoje, os moradores do bairro Sartore pedem melhorias no bairro, já já você acompanha, isso e muito mais no Jornal de Hoje, eu volto já já! Você sabia que a Rádio Brasil atingiu 1 milhão e 300 mil acessos no portal radios.com.br? Isso mesmo, 1 milhão e 300 mil acessos apenas no maior portal de rádios do Brasil. Seu rádio está ligado. Esse número é 82,37% do acesso do Rádio Barbarense. Ah, 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 mais ouvida. Por isso que a Rádio Brasil é a força do rádio de Santa Bárbara. Número 1 do seu rádio. É isso aí, minha gente, vem junto comigo nessa sexta-feira maravilhosa aqui pelo portal SB Notícias, você que nos acompanha aqui na live, o nosso bom dia, boa tarde, boa noite. E eu começo com a informação falando do feriado de amanhã. Os cemitérios municipais Campo da Ressurreição, que é aqui da área central, e o da Paz, lá do Cabriuva, devem receber cerca de 10 mil visitantes amanhã, sábado, dia de finados. E no domingo também, viu? A estimativa é da Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste. O horário de funcionamento será das 7 da manhã até as 5 da tarde. O prazo para a limpeza dos túmulos se encerrou ontem, quinta-feira. E os ambulantes, né? Atenção, ambulantes. Nas imediações dos dois cemitérios, serão comercializados produtos em box cadastrados pela Prefeitura nos dois dias. Então tá aí, prestação de serviço para a nossa gente, para o nosso povo. E prestação de serviço também para os moradores lá do bairro Sartori, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Os moradores já estão desanimados, olha aí, com a situação que já vem se arrastando por muito tempo. É que o bueiro que tem lá na Rua Colômbia está no lugar errado, inapropriado. Olha aí, a água que desce da rua fica acumulada na esquina e com isso vem causando mau cheiro. É como você vai ver aí nas imagens que a gente mostra aqui para você no Jornal da TV SB Notícias de hoje precisa dar um jeito nessa situação, hein? Alô, Prefeitura! Alô, Secretaria de Obras! Ó, não dá, né? Desse jeito, né? Só que eles procuraram aí o poder público e um fica jogando a responsabilidade um para o outro. E aí os moradores ficam aí de mãos atadas, né? Sem ter o que fazer, né? Um empurra para o outro, não, o problema não é meu, o problema é seu, o problema é dele, é daquele do ciclano. O que tem que fazer é resolver o problema do nosso povo. Então tá aí, Rua Colômbia, é com a Rua Uruguai, o pessoal lá do bairro Sartori. E você também pode enviar a sua reclamação do seu bairro, da sua rua aqui para a nossa central de jornalismo. Vai se inscrevendo aqui no nosso canal, clica aí no gostei e também aperte aí o sininho para que a gente possa estar notificando você sempre que a gente postar um novo vídeo aqui no canal da TV SB Notícias. E o vereador Isaac Motorista fez críticas duras ao prefeito de Santa Bárbara do Oeste, Denis Zandia, durante a sessão desta semana na Câmara Municipal. Ele cita a possível venda de terrenos do município para pagar dívidas da Prefeitura de Santa Bárbara. O vereador ficou nervoso, põe no ar o vídeo. Tá ali no São Joaquim, academia de São Joaquim, rapaz do céu, eu passo lá todo dia, às vezes faço uma caminhada, vou lá, dá vergonha, dá vergonha. Vai lá, prefeito, tira uma selfie agora, igual você faz. Você não tem vergonha, rapaz, faz selfie, vai lá fazer agora, prefeito. Então, eu convido o senhor, prefeito, se o senhor é o cara, se o senhor diz que é o bambambam, vamos lá amanhã comigo, tirar uma selfie, eu tiro uma selfie com você lá. Começa a falar na rádio também, fala, prefeito, fala para ele que o senhor deve 155 milhões, está querendo vender os terrenos da Prefeitura para pagar, prefeito. Fala isso para a população, você já vendeu aqui, você já vendeu mais de 80 terrenos para pagar dívidas e agora quer fazer mais. Mas vai chegar aqui nessa casa o projeto para vender mais terreno, para pagar dívida. Sabe o que vai acontecer? Vai vender tudo, Santa Bárbara. Daqui um dia ele vai querer vender até a Prefeitura. E aí a Prefeitura vai pagar aluguel. Por que o senhor não fala isso aí na rádio, dia de sexta-feira? Fala isso, seu prefeito. Fala. O senhor não fala, né? Aí o senhor não fala, né? O senhor não fala da dívida que o senhor vai pagar aqui, que o promotor mandou o senhor pagar até dezembro, 3 milhões e 100 para o funcionário da educação, que é dever dele. O senhor não pagou as férias, agora tem que pagar 3, né, senhor prefeito? Isso o senhor não fala, né? Se aqui na nossa cidade ele colocou várias taxas para a população e ainda de colocar várias taxas, ele tirou a isenção das pessoas humildes. Aí você imagina quando ele estiver com o poder de um deputado estadual ou de um deputado federal. Você imagina o que ele vai fazer por nós lá. Se o Tribunal de Justiça reprovou a conta dele, é porque o prefeito Denis Andias é ficha suja. Bom, tem prestação de serviço ainda, o Centro de Controle de Zoonoses da Prefeitura de Americana está à procura de dois cães desaparecidos, que ocorreu na noite de, foi de anteontem, né? Isso, na noite de anteontem, com a chuva forte que caiu lá em Americana e atingiu a região da Praia Azul. Os cães Blue e o Duque, eles ficaram assustados e escaparam da área do CCZ. Qualquer informação você pode entrar em contato pelo telefone 3463 1187. O Blue é o que está aí do seu lado esquerdo, tá vendo? É, enche a tela aí, ó. Esse é o Blue, do lado esquerdo. E o Duque, o que está na direita. Então vamos tentar encontrar esses dois cãozinhos, para que eles possam voltar aí para os seus lares, tá bom? Legal! Acabou o Jornal de hoje! Ah, que peninha! Mas que saudade já! Mas curta a sua sexta-feira, curta o seu feriado, curte o seu final de semana. Na segunda-feira, nós temos um encontro marcado aqui, ó, no Jornal da TV SB Notícias. Lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo! Tchau, pessoal! Opa! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.